Temos que aproveitar os bioprodutos para torná-los obviamente mais sustentáveis, tem que ser tudo aproveitado para conseguirmos competir com as outras formas de energia. A biomassa pode ser convertida por combustão em, isto é só para vos dar uma análise geral dos processos em que podemos usar a biomassa, pode ser convertida diretamente em eletricidade por combustão, pode ser convertida em gás de síntese por um processo de gasificação e aqui este gás de síntese já pode ser usado depois por um processo de Fischer-Tropse para produzir hidrocarbonetos ou biometano, por exemplo, e também pode ser convertida em energia, portanto já estamos a falar de um processo que nos vai dar uma variedade de produtos, podem ser bastante mais interessantes e temos ainda o processo de Pirolis que nos permite obter um bioóleo, o bioóleo é uma espécie de petróleo semelhante àquilo que conseguimos obter a partir do petróleo e que depois pode ser convertido por outros processos de conversão em compostos químicos que podem ser usados na indústria da produção de polímeros, na indústria texta, na indústria dos solventes, portanto é também um produto que podemos retirar da biomassa que é muito rico em compostos que depois podem ser convertidos noutros de valor acrescentado. E para além disso também podemos produzir o gás de síntese que mais uma vez pode ser usado para produzir outros combustíveis sintéticos. Ou então por um processo de digestão anaeróbica, na presença de micro-organismos, para produzir o biogás e este sim é um processo simples que já é usado, por exemplo, para a recuperação dos resíduos sólidos urbanos e que produz um biogás que pode ser usado para produzir energia também. No futuro prevê-se que estes resíduos de agricultura e que sejam convertidos em hidrocarbonetos mais parecidos com os derivados de petróleo, não é? E que depois permitam então ser usados, como eu disse, nos setores da aviação e também setores marítimos. No entanto, a conversão, por exemplo, de resíduos para extrair os açúcares para depois serem fermentados e darem o bioetanol, aqui já precisamos de um processo anterior, um processo bioquímico que envolve a enzimas e que permitam desconstruir toda a estrutura complexa dos leninocelulósicos e obviamente ainda estamos a falar de processos despendiosos e que não competem ainda com os combustíveis que atualmente temos no mercado. Portanto, ainda há muito a fazer nesta temática dos combustíveis avançados. Há muita investigação ainda a desenvolver e para conseguirmos no futuro oferecer alternativas que sejam mais viáveis. As microalgas são outra fonte de energia renovável que estão a ser estudadas, desde a cultura das microalgas em estufas e que depois possam ser extraídos os óleos para converter em biodiesel ou então por processos bioquímicos também extrair os açúcares e também produzir bioetanol. Portanto, há uma série de aproximações que conseguimos também das microalgas porque são ricas em açúcares e em óleos vegetais e portanto é uma matéria-prima muito interessante, no entanto ainda tem um problema de escalabilidade e portanto ainda não é também a alternativa aos combustíveis ou melhor não é a fonte renovável ainda alternativa, mas esperemos que no futuro venha a crescer nesse sentido. Num contexto de bioeconomia e sabemos todos que o setor químico atualmente é um setor atualmente, no passado e atualmente ainda muito, é um setor muito linear, não é? Se produzia-se para consumir ou desperdiçar, não havia esta circularidade. No entanto, segundo diz este artigo da Science que eu acho muito interessante e que nos mostra que o setor químico no futuro terá de ser um setor muito mais circular, tem de apostar nos processos de circularidade e aproveitar tudo o que está envolvido no processo. Deve usar matérias-primas renováveis, catálise com metais abundantes e evitar os metais que estão a déficit no planeta, usar enzimas, fotões e eletrões como fontes de energia para produzir estas, para os processos catalíticos e usar os resíduos como matéria-prima, ou seja, deixam de ser resíduos e passam a ser matérias-primas para outras cadeias de valor. Portanto, há aqui uma necessidade de tornarmos o setor muito mais numa bioeconomia do que numa economia circular. Como já apresentei anteriormente, existem as várias fontes de biomassa que podem ser usadas, mas aqui para uma economia muito mais circular teremos de apostar muito nesta fase final dos resíduos, evitar produzir grandes, fazer grandes culturas, mesmo que sejam de culturas apenas para os biocombustíveis, estamos a utilizar as terras que poderiam ser usadas para outras culturas. Portanto, o importante aqui no futuro é usar os resíduos como fonte de matéria-prima para contribuir-nos para uma economia mais circular e também contribuir-nos para que estes biocombustíveis avançados sejam uma alternativa para o futuro, tendo as vantagens que é, obviamente, o que eu já disse também, reciclar e eliminar o lixo é uma alternativa 100% renovável, cria emprego nos países e nas áreas rurais, reduz, obviamente, a pegada de carbono e isso já está mais que estabelecido e podemos, se assim for, e se estiverem bem desenvolvidos, podemos competir com os combustíveis fósseis e, obviamente, diminuirmos a nossa dependência deles. No entanto, não é só necessário produzir estes biocombustíveis, pegar numa destas fontes de biomassa, destas fontes de matéria-prima de biomassa, podemos só produzir combustíveis, mas nós podemos produzir muito mais, podemos fazer aquilo que se chama um efeito de biorefinaria e a biorefinaria não é mais do que uma refinaria do petróleo como conhecemos hoje em dia, obviamente envolve outros processos, mas imaginem que é uma refinaria, como a que temos de petróleo, mas neste caso a matéria-prima aqui é a biomassa e o que temos que fazer é pegar nesta biomassa e aproveitá-la para produzir várias coisas, não só biocombustíveis, mas também energia, mas também outros bioprodutos, outras matérias-primas que possam ser usadas noutros setores e noutras cadeias de valor. E que assim poderemos ser a alternativa não só para a aviação, mas também para os combustíveis marítimos, mas também para os processos industriais que também precisam de matérias-primas alternativas, não só os textos, mas também a indústria de polímeros precisa de alternativas aos combustíveis fósseis. E aqui nós temos a alternativa, temos de trabalhar nisso e trabalhar em transformar esta biomassa noutros produtos que possam ser usados por estas indústrias. Mas há aqui uma coisa importante que não nos podemos esquecer, que é aquela análise de ciclo de vida. Nós podemos ter uma alternativa muito interessante e que vem da biomassa, mas temos que fazer a análise de ciclo de vida desde que é plantada, seja qual for a biomassa, até ao final, até termos o produto final ou o produto no seu fim de vida. Há que fazer uma análise e perceber se os impactos ambientais desta alternativa são menores que os impactos ambientais de produzir a partir de um derivado fóssil. Temos que fazer essa análise porque se não estivermos a contribuir para uma redução das emissões de CO2, não temos uma alternativa viável nem uma alternativa sustentável para o futuro. E, portanto, não basta só trabalharmos na transformação destes resíduos em biocombustíveis, temos de trabalhar também nos processos, tornar os processos mais alinhados com a química verde, mais alinhados com a sustentabilidade, utilizar matérias-primas sustentáveis, ver se é possível um aumento de escala industrial, se é possível trabalhar com estas matérias-primas a escalas industriais que possam ser a solução para o mercado e vermos quais são os impactos ambientais e fazer uma análise económica a estes processos. Não podemos dizer que só que queremos produzir biocombustíveis temos de ter este cuidado e trabalhar também no processo em si para sermos a alternativa, como já disse, não é? E trabalhar, obviamente, na investigação e desenvolvimento para melhorarmos esta temática toda. Passarmos de uma economia linear para uma economia circular parece muito bonito, mas não é fácil, obviamente, não é? Estamos a falar de, imaginem, não é? No caso do biodiesel, que utilizávamos óleos vegetais que vinham limpos, refinados, não é? E neste momento temos que usar resíduos de óleos, não é? Os óleos usados ou as gorduras animais. Portanto, estamos a falar de uma coisa completamente diferente, não é? É um processo totalmente diferente. E agora queria-vos mostrar, assim, um bocadinho daquilo que eu tenho estado a fazer no meu laboratório de investigação, nesta temática também dos biocombustíveis e no aproveitamento de um processo integral, num desenho de uma biorefinaria para tentarmos aproveitar tudo da melhor forma. E este projeto que temos aqui da transformação de óleos vegetais em biodiesel foi um projeto que já só usava óleos usados, ou seja, resíduos de óleos, e nós desenvolvemos um catalisador com base numa matéria-prima renovável também e transformamos estes resíduos num biodiesel. Este projeto foi um projeto que depois deu origem a uma transferência de tecnologia, criamos uma empresa, esta empresa foi criada com a professora Cristina Freire e recebemos alguns prémios porque desenvolvemos uma tecnologia bastante avançada já nesta área, isto foi em 2015. Atualmente a empresa ainda se mantém no ativo, já estamos a desenvolver outros projetos, já não estamos só focados neste do biodiesel. A utilização dos catalisadores que usamos nestes processos é também desenvolvida por nós, nós desenvolvemos os catalisadores com materiais renováveis, como vêem, e de origem natural. No caso, por exemplo, ali das cinzas de carvão, nós utilizamos as cinzas de carvão das centrais de carvão. Cá em Portugal já não temos as centrais abertas, mas na Ásia, por exemplo, as centrais de carvão produzem uma enormidade destes resíduos e, portanto, eles são muito ricos em vários compostos inorgânicos e que nos permitem produzir catalisadores bastante ativos e interessantes para os nossos processos catalíticos. E também usamos carvões preparados a partir da biomassa, como vão ver a seguir. E só para vos mostrar, no ano passado tivemos um projeto com uma escola da Maia, em que os alunos desenvolveram catalisadores a partir de cascas de camarão e de cascas de ovo e que utilizaram para a produção de biodiesel, não só a partir de óleos vegetais, mas também de óleos usados, o que, para verem que também trabalhamos muito com as escolas, fazemos muitos projetos de investigação alinhados com com os objetivos para o desenvolvimento sustentável e trabalhamos com os alunos que vêm aqui ao departamento fazer alguns projetos connosco. Esta biomassa que eu vos disse, a biomassa de origem vegetal, por exemplo, aqui temos o exemplo das podas das vireiras, das cascas de pinheiro e cascas de camarão, que estão ali, nós podemos trair daqui os açúcares que depois podem ser transformados em moléculas de plataforma como o furfural e o hidroximetil furfural e que depois por processos catalíticos, como usando aqueles catalisadores ou outros, podemos converter nestes compostos que estão aqui salientados a verde, já são biocombustíveis ou aditivos para combustíveis, são considerados já aditivos para combustíveis e, portanto, nós temos estado a trabalhar em processos desenvolvendo os catalisadores e que sejam processos mais limpos para obter estes produtos. Não só usamos os óleos para a produção de biodiesel, mas também os açúcares para a produção de outros biocombustíveis e bioaditivos. E aqui, o conceito de biorefinaria faz todo sentido, não é? Como eu vos disse, não queremos só produzir os biocombustíveis, queremos também produzir outros produtos que possam ser importantes para outras indústrias e também extrair compostos bioactivos, porque no caso, por exemplo, desta matéria-prima que temos aqui, as algas, as podas das videiras e, sendo Portugal um país que produz, que tem uma grande produção de vinho, faz todo sentido aproveitar também as podas das videiras e as cascas de camarão, porque, embora cá em Portugal não seja um país de grande produção, é uma temática muito importante, principalmente também nos países asiáticos, porque eles, sim, têm uma grande produção de camarão e um grande consumo, portanto, estes resíduos são deixados a céu aberto também e não são aproveitados e vocês vão ver que são uma matéria-prima muito rica também para a produção de biocombustíveis. Mas só para vos mostrar, por exemplo, aqui com as podas das videiras, nós extraímos os antioxidantes naturais das próprias podas e usamos também, aqui não foi a produção de biocombustível, mas usamos estes compostos antioxidantes para aditivar o biodiesel. O biodiesel, produzido por uma empresa portuguesa, foi aditivado com o nosso extrato natural e conseguimos obter resultados muito semelhantes àqueles que eram obtidos com o aditivo comercial e sintético preparado a partir dos derivados do petróleo. E fizemos uma análise ao ciclo de vida e esta utilização de um antioxidante natural na produção de biodiesel é uma alternativa mais sustentável e mais amiga do ambiente. Portanto, fizemos o estudo todo, não só experimentamos o antioxidante, mas também fizemos a análise do ciclo de vida esta substituição e verificamos que ele é um processo mais sustentável e é um processo 100% bio, porque atualmente o biocombustível é aditivado com um aditivo sintético preparado a partir de um derivado do petróleo. Para além disso, temos ali aquela salientada do biochar. O biochar é o tal material de carbono que nós podemos obter da biomassa e que muitas vezes é resíduo das extrações, por exemplo, ou da conversão de uma pirólise, por exemplo, nós obtemos o bioóleo e também obtemos o biochar. E este biochar tem propriedades muito interessantes não só como material para produzir catalisadores, mas também como fertilizante para solos. Portanto, é sem dúvida uma necessidade de utilizar também este biochar para produzir materiais que possam ser utilizados não só como catalisadores, como eletrocatalizadores ou para modificação de elétrodos, também na captura de CO2, porque eles são muito bons absorventes e para enriquecimento de solos. Aqui só para vos mostrar o que é que nós temos vindo a fazer também nesta área com os materiais de carbono. Utilizamos para produzir, através das moléculas de plataforma como furforal, mais um biocombustível, que é a valera lactona, e também fizemos uma etrificação do hidroximetil furforal para produzir outro biocombustível. Estes são trabalhos em colaboração com outras universidades também e em desenvolvimento também com empresas. Está ali a Marta que desenvolveu o trabalho de mestrado dela na produção de biocombustíveis a partir dos óleos usados e foi um mestrado em empresa também. Portanto, trabalhamos muito também nas empresas para responder às necessidades e também queremos desenvolver também catalisadores que não só permitam produzir estes biocombustíveis, mas também permitam converter energia. São catalisadores que ao mesmo tempo produzem biocombustíveis, mas também são bons, por exemplo, para aplicarem eletrocatálise na conversão de energia. Ou seja, queremos desenhar uma biorefinaria que nos permita aproveitar todos os resíduos e contribuir para um futuro melhor. Aqui só para vos mostrar porque é que a casca de camarão é muito interessante. Não só porque tem compostos bioactivos, mas também porque tem carbonato de cálcio, como viram aqueles alunos das escolas transformaram o carbonato de cálcio em óxido de cálcio, que depois foi usado como catalisador para a produção de biodiesel. Tem quitina, que é um dos biopolímeros naturais mais abundantes também da natureza, a seguir à sulose. E tem proteínas também. Portanto, era uma matéria-prima que é deixada em céu aberto, que não faz sentido, não é uma vez que é muito rica em compostos que podem ser convertidos noutros ainda de maior valor acrescentado e que podem competir com os derivados do petróleo. Para finalizar, queria-vos só deixar então que ainda há muito a fazer, obviamente, no desenvolvimento de processos e novos produtos na área da biorefinaria. Aqueles produtos que obtemos naturalmente por derivados do petróleo para obter químicos, energia e polímeros podemos também obtê-los a partir da biomassa, mas, como vos disse, ainda há muito a fazer nesta área, portanto, temos que trabalhar muito aqui, trabalhar para usar os resíduos como matéria-prima para os combustíveis, arranjar aproximações híbridas que permitam também usar os biocombustíveis e estes bioprodutos com outras fontes de energias renováveis, apostar na sustentabilidade, em processos sustentáveis e mais alinhados com os conceitos da química verde e, obviamente, tentar que a sociedade esteja alerta para estas situações e para a necessidade de recolhermos os resíduos e de tentar aproveitá-los também, isso é muito importante. E, obviamente, se conseguirmos combater as alterações climáticas com a incorporação destes biocombustíveis no futuro, se isto for possível e, pelos vistos, é possível e é necessário, vamos continuar a contribuir para um futuro mais sustentável. Não queria deixar de agradecer a todo o grupo de investigação que trabalha nesta área, as minhas colegas Cristina Freire e Diana Fernandes e Ivona, que são as investigadoras também, e as nossas alunas de doutoramento que trabalham nesta área da utilização dos resíduos, quer para a produção de bioenergia, quer para a produção de biocombustíveis e bioprodutos, e, obviamente, à Fundação para a Ciência e Tecnologia, que financia também estes projetos. E a vossa atenção, obviamente. Obrigada. Não sei se têm questões que eu possa responder. O mercado está preparado para a produção de biocombustíveis e biocombustíveis? É sim. Sim, está. Por exemplo, nesta parte do tratamento e da hidrogenação dos óleos vegetais para a produção de combustíveis renováveis, está. Está e nós, como trabalhamos com a indústria, muito próximo da indústria, também temos a empresa que também trabalha com outras indústrias no ramo. Portanto, sentimos que há essa necessidade do desenvolvimento de novos processos e novos catalisadores mais eficientes, porque os que temos atualmente ainda não são à aposta, porque não são competitivos. Ainda temos processos muito complexos e que, do ponto de vista quer económico, quer ambiental, ainda não são o ideal. E, portanto, há uma necessidade muito grande em apostar em alternativas. E mesmo, por exemplo, nesta de estratos naturais para a produção de biodiesel, as empresas estavam muito interessadas e, aliás, nós já estamos numa fase já de aumento de escala, de produção já em aumento de escala, para fazermos os testes em ambiente empresarial e percebermos se, efetivamente, é uma alternativa ou não. Mas, por mais que não seja uma alteração total, a incorporação de uma pequena parte destes produtos que vêm em fontes renováveis é muito bem recebida pela indústria. Principalmente a indústria de polímeros, dos testes e a indústria química de biocombustíveis está muito direcionada para isso. Pronto. Se tiverem questões, também podem me enviar um e-mail. Se quiserem visitar-nos do Departamento de Química, nós estamos sempre abertos a receber e a receber os alunos e temos várias colaborações com as escolas. Portanto, estejam à vontade em nos contactar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.